A CIDADE NO BRASIL Cantando a história porque também aconteceu comigo Como é que pode esta vida é tão cruel São as coisas lá do céu não podemos entender São os mistérios que a vida determina Somente a força divina pode vir nos socorrer E aliviar esta dor que é tão imensa Se existe recompensa pra quem deixa esta vida assim Muitos lutam para conquistar a glória Quando alcançam a vitória vem a morte e põe o fim Não reparem esse meu canto doído Nem o meu peito perido como tantos tem agora A fatalidade que tirou nossos meninos Foi um avião assassino que levou eles embora Quanta dor, quantas lágrimas caídas Uma estrada interrompida Cinco vidas e um adeus Cinco chandras que apagaram suas luzes Mas nos braços de Jesus foram encontrar com Deus Na primavera dos sonhos No verão de suas vidas Os mamonas assassinas deixaram suas despedidas Não reparem esse meu canto doído Nem o meu peito perido como tantos tem agora A fatalidade que tirou nossos meninos Foi um avião assassino que levou eles embora Quanta dor, quantas lágrimas caídas Uma estrada interrompida Cinco vidas e um adeus Cinco chandras que apagaram suas luzes Mas nos braços de Jesus foram encontrar com Deus Caúcho velho não para esta gaita Toque, rancheira, chote, bandeirão Estou dançando com a mulher mais bela Quero ver se ela quer meu coração Sorriu, grandece com muita paixão Sem dançar, desfora, sem riscar salão Gaiteiro amigo, toque no compasso Porque nesse passo quero amanhecer Tome mais uma e acelera o fôlego Pois meu pobre é mole, dobra o seu cachê Só vou na festa onde tem gaiteiro Muito churrasco e bom chimarrão Eu danço tudo que o gaiteiro toca Quanto mais chinoca, mais eu acho bom Eu danço chote, danço rasqueado Sou apaixonado por um planeirão Gaiteiro amigo, toque no compasso Porque nesse passo quero amanhecer Tome mais uma e acelera o fôlego Pois meu pobre é mole, dobra o seu cachê Sou conhecido em todo o Rio Grande Não tenho orgulho, nem conheço luxo Tudo que faço tem que ser bem feito Gosto de respeito e sou bom gaúcho Danço com a loira, danço com a morena A chinoca pequena que aguenta repuxo Gaiteiro amigo, toque no compasso Porque nesse passo quero amanhecer Tome mais uma e acelera o fôlego Pois meu pobre é mole, dobra o seu cachê Tome mais uma e acelera o céu Tipo mais um ale que eu crio Tome mais um male, dobra o seu cachê Sou viajante na estrada do amor Já andei por diversos caminhos Já cheguei ao limite da dor Já dormi sobre cama de espinhos Foram sonhos e sonhos perdidos Amores fingidos, promessas em vão Me iludiram, depois me deixaram Levando pedaços do meu coração Fui traído, pisado e humilhado Depois me atiraram no abismo sem fim Mesmo assim continuo caminhando Pra trás vou deixando pedaços de mim Vou trilhando os caminhos do amor Tenho o mundo e o céu como abrigo Trago o peito sangrando de dor E uma mala de sonhos perdidos Sou apenas mais um peregrino Caminho sozinho em busca de paz Um viajante sem nenhum destino Um pobre mendigo de sonhos banais Fui traído, pisado e humilhado Depois me atiraram no abismo sem fim Mesmo assim continuo caminhando Pra trás vou deixando pedaços de mim Fui traído, pisado e humilhado Depois me atiraram no abismo sem fim Mesmo assim continuo caminhando Pra trás vou deixando pedaços de mim Música Tentarão matar o velho no carinho e na paixão Mas o velho anda firme no inverno e no verão Quem tentou matar o velho agora me dá razão Já sabe que o velho é pouco e ainda tem carvão O velho é pouco, é pouco, o velho é macho E tanto faz, tá por cima ou tá por baixo O velho é pouco, é pouco, o velho é macho E tanto faz, tá por cima ou tá por baixo Homem velho e mulher nova já disseram que não ouve Se falar isso Se falar isso pro velho é aí que o caldo entorna Não precisa amendoim Não precisa amendoim nem de ovo de codorna E esse velho tá E esse velho dá um aço que nem pico de pico O velho é pouco, é pouco, o velho é macho E tanto faz, tá por cima ou tá por baixo O velho é pouco, é pouco, o velho é macho E tanto faz, tá por cima ou tá por baixo O velho é pouco, é pouco, o velho é macho O velho é pouco, é pouco, o velho é macho E tanto faz, tá por cima ou tá por baixo O velho é pouco, é pouco, o velho é macho E tanto faz, tá por cima ou tá por baixo O velho é pouco, é pouco, o velho é macho E tanto faz, tá por cima ou tá por baixo O velho é pouco, é pouco, o velho é macho Eu preciso de você pra começar Eu preciso de você pra prosseguir Eu preciso de você pra não chorar Eu preciso de você pra me sorrir Venha me trazer felicidade Venha ver o quanto estou sofrendo Volte, pois estou te esperando Volte enquanto eu estou vivendo Eu preciso de você na minha dor Eu preciso de você no meu prazer Eu preciso de você quando eu ganhar Eu preciso de você quando eu perder Venha me trazer felicidade Venha ver o quanto estou sofrendo Volte, pois estou te esperando Volte enquanto eu estou vivendo Venha me trazer felicidade Venha ver o quanto estou sofrendo Volte, pois estou te esperando Volte enquanto eu estou vivendo 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 Lembrando de alguém que distante De braços abertos que espera chegar Ao longo da estrada que sigo Só levo comigo saudade e paixão Do amor que me espera sorrindo Ouvindo a chegada do meu caminhão Enquanto o gigante desliza Por sobre o asfalto escorrega-te Sonho e passo sem ela Em sua cabine outra noite de frio O amor que explode no peito Reflete no brilho da pista molhada Lembro da mulher que ama E abraço o volante do carro e a pesada Alô motorista de todo o país Vai o abraço apertado do barrerito O cantor das sanduílias Ao regressar vou sentir Que meu coração vai batendo mais forte Ouço chia das turbinas Por entre a neblina Peço a Deus muita sorte Piso no acelerador Quase louco de amor Sou uma fera na estrada Solto o machão na banguela Vou pensando nela pela madrugada Enquanto o gigante desliza Por sobre o asfalto escorrega-te Sonho e passo sem ela Em sua cabine outra noite de frio O amor que explode no peito Reflete no brilho da pista molhada Lembro da mulher que ama E abraço o volante do carro e a pesada Lembro da mulher que ama E abraço o volante do carro e a pesada Lembro da mulher que ama E abraço o volante do carro e a pesada Lembro da mulher que ama E abraço o volante do carro e a pesada Por favor, não conte pra ninguém o que aconteceu O nosso amor é um segredo, só meu e seu Segredo a gente não revela Pois não é novela que alguém escreveu Segredo tem que ser guardado Segredo tem que ser guardado Com muito cuidado pra ninguém saber O amor quando é perigoso Fica mais gostoso e dá mais prazer Você não é o meu problema Você é minha solução O nosso amor é proibido Quem ama escondido Sente mais paixão Por favor, não conte pra ninguém o que aconteceu O nosso amor é um segredo, só meu e seu Segredo a gente não revela Segredo a gente não revela Pois não é novela que alguém escreveu Segredo tem que ser guardado Com muito cuidado pra ninguém saber O amor quando é perigoso Fica mais gostoso e dá mais prazer Você não é o meu problema Você não é o meu problema Você é minha solução O nosso amor é proibido Quem ama escondido Sente mais paixão Segredo tem que ser guardado Segredo tem que ser guardado Com muito cuidado pra ninguém saber O amor quando é perigoso O amor quando é perigoso Fica mais gostoso e dá mais prazer Você não é o meu problema Você é minha solução O nosso amor é proibido Quem ama escondido Sente mais paixão Você não é o meu problema Você é minha solução O nosso amor é proibido Quem ama escondido Quem ama escondido Sente mais paixão Você não é o meu problema Você é minha solução O nosso amor é proibido Quem ama escondido Toda vez que eu escuto Através do rádio A nossa canção Me bate uma saudade amarga Que machuca e fere o meu coração Sufocado em meus gemidos Choro escondido Pra ninguém não ver Me dá uma vontade louca De sair correndo e buscar você Rodo, rodo pelas ruas Quase louco de ciúmes A te procurar Quase louco de desejo Pra ganhar teus beijos E depois te amar Rodo, rodo e não consigo encontrar Ao menos um vestígio seu Eu preciso te encontrar Onde é que tu estás Onde foi que se escondeu Coloco no meu toca-feita A canção bonita Que a gente dançava Era paixão Era paixão ou magia Nossa fantasia Quando a gente se amava Envolvido na lembrança Cresce a esperança De te encontrar Me dá uma vontade louca De beijar sua boca E depois te amar Rodo, rodo pelas ruas Louco de ciúmes A te procurar Quase louco de desejo Pra ganhar teus beijos E depois te amar Rodo, rodo e não consigo encontrar Ao menos um vestígio seu Eu preciso te encontrar Onde é que tu estás Onde foi que se escondeu Rodo, rodo pelas ruas Louco de ciúmes A te procurar Quase louco de desejo Pra ganhar teus beijos E depois te amar Rodo, rodo e não consigo encontrar Ao menos um vestígio seu Eu preciso te encontrar Onde é que tu estás Onde foi que se escondeu Criancinha de roupa rasgada Que soluça no frio do chão Quantas vezes você adormece Desejando um pedaço de pão O motivo da sua existência É difícil a gente entender Porque existe um castigo tão grande Para quem não pediu Para quem não pediu pra nascer Quem será esta pobre criança Que não tem um colchão pra dormir Pobrezinha está sempre triste Pois ninguém lhe ensinou a sorrir Ninguém sabe de onde ela veio Ninguém sabe pra onde ela vai Nunca teve carinho de mão Nunca teve um beijo de paz Ante a lei ela nem mesmo existe Nos arquivos não consta o seu nome Mas está nos arquivos do mundo A criança que chora de pão Deve haver um profundo mistério Que permite o filho nascer Da mulher que não tem um profundo mistério Da mulher que não sabe ser irmã E de um pai que não cumpre o dever Quem será esta pobre criança Que não tem um colchão pra dormir Pobrezinha está sempre triste Pois ninguém lhe ensinou a sorrir Ninguém sabe de onde ela veio Ninguém sabe pra onde ela vai Nunca teve carinho de mão Nunca teve carinho de mão Nunca teve carinho de mão Nunca teve um beijo de mão Nunca teve carinho de mão Nunca teve carinho de mão Amiga, senta na minha mesa Toda a minha tristeza Quero te contar Por ter me entregado demais Eu perdi minha paz E o brilho do meu olhar Amiga, sei também que você já gostou De alguém que não quis te entender Amiga, nós fomos desprezados Sem clemência Jogados nesse triste sofrer Amiga, eu te proponho outro brinde E peço que finja que sou seu amor Entre abraços e beijos ardentes Quem sabe a gente até esquece essa dor Faça de conta que sou ele E vou me entregar pensando no meu bem Me faz amor pensando nele Que eu vou te amar pensando nela também Faça de conta que sou ele E vou me entregar pensando no meu bem Me faz amor pensando nele Que eu vou te amar pensando nela também Amiga, sei também que você já gostou De alguém que não quis te entender Amiga, nós fomos desprezados Sem clemência Jogados nesse triste sofrer Amiga, eu te proponho outro brinde Peço que finja que sou seu amor Entre abraços e beijos ardentes Entre abraços e beijos ardentes Quem sabe a gente até esquece essa dor Faça de conta que sou ele E vou me entregar pensando no meu bem Me faz amor pensando nele Que eu vou te amar pensando nela também Faça de conta que sou ele E vou me entregar pensando no meu bem Me faz amor pensando nele Que eu vou te amar pensando nela também Já passaram mais de dezenove e sete O homem caminha em luta constante Transformando o mundo num vale de lágrimas É um verdadeiro duelo de gigantes Cavalminando seu campo de guerra Querendo mostrar sua força mortal Pra ser vencedor da grande disputa Reenforçando sempre seu campo de luta Fazendo reservas em seu arsenal Será que essa gente não vê Que Deus tá de olho no que a gente faz? Ao investe fazer tanta guerra Será que plante na terra A semente da paz Abrindo caminhos com a violência Buscando poderes com a evolução Será que não pensam que Deus poderoso É o objetivo pra todo cristão Cruzando o universo em busca de glórias Deixando ruínas que pedem tremência Quem sabe os vulcões que estão se abrindo São bombas que agora estão explodindo No campo minado da sua consciência Será que essa gente não vê Que Deus tá de olho no que a gente faz? Ao investe fazer tanta guerra Que plante na terra A semente da paz O homem na terra E Deus lá no céu Gigantes que lutam pelo seu poder Cada um demonstra a força que tem Eu tenho certeza Eu tenho certeza quem irá vencer Jesus preparou uma arma secreta E em qualquer duelo será o vencedor Soldados do céu vão ganhar a guerra Vão vencer qualquer gigante na terra Perfurando os homens com falas de amor Será que essa gente não vê Que Deus tá de olho no que a gente faz? Ao investe fazer tanta guerra Que plante na terra A semente da paz Você tentou me esquecer Mas foi tudo em vão Você beijou em outras bocas E teve só decepção Você dormiu em outros braços E muitas vezes fez amor Não mataram seus desejos Não curaram sua dor Não encontrou felicidade Não conseguiu realizar Porque sei que na verdade Eu sou a outra metade Que você foi procurar Não, amor assim eu não aceito Entre nós dois não tem mais jeito Não adianta insistir Não, vou esquecer o que passou Se você não vai Eu vou Onde nós dois tem que sumir Você dormiu em outros braços E muitas vezes fez amor E muitas vezes fez amor Não mataram seus desejos Não curaram sua dor Não encontrou felicidade Não conseguiu realizar Não conseguiu realizar Porque sei que na verdade Eu sou a outra metade Que você foi procurar Não, amor assim eu não aceito Não, amor assim eu não aceito Entre nós dois não tem mais jeito Não adianta insistir Não, amor assim eu não aceito Não, amor assim eu não aceito Não, amor assim eu vou Um de nós dois tem que sumir Não deixe o amor te machucar Não deixe a tristeza te ferir Não deixe a saudade te vercar Não deixe a solidão te consumir Quem me dera eu pudesse ter um coração de pedra Pra ninguém me machucar como alguém me machucou Me feriu e foi embora, me deixou nesta saudade Coração tá machucado, pôs eu a surra de amor Não deixe o amor te machucar Não deixe a tristeza te ferir Não deixe a saudade te vercar Não deixe a solidão te consumir Sempre fui um bom aluno na escola dos amores E de tanto levar surra aprendi a me proteger Hoje eu quero só curtir os prazeres desta vida Quem me feriu que se cuide, pois aprendi a bater Não deixe o amor te machucar Não deixe a tristeza te ferir Não deixe a saudade te vercar Não deixe a solidão te consumir Não deixe o amor te machucar Não deixe a saudade te ferir Não deixe a saudade te ferir Não deixe a solidão te consumir Não deixe o amor te machucar Não deixe o amor te machucar Não deixe o amor te machucar Não tem...